Primeiro lugar, bom dia! Eu tô aqui no centro da cidade, por isso tem barulho, tem tudo Pessoal vendendo flor, que amanhã é dia de finados Também estão preparando que tem festa do... Festa medieval aqui, vai ser super legal, acho, né? Vou com certeza participar E eu tô gravando pra falar sobre... Eu tô gravando pra falar sobre o nosso segundo episódio Agora eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de invasões Realizado pelas bandeiras, até o momento que eles encontram ouro E como isso vai alterando ali aspectos da região, tá legal? Espero que vocês gostem E que comece aí a nossa parte 2 da nossa série sobre a era mineradora Em finais das décadas do século XVII A gente começa a ter os registros Os primeiros registros de encontro De veios de metais preciosos Ali no Brasil Ali, aqui, tá legal? Bom, o primeiro que a gente aponta É a questão da vila de São Paulo, do Paraitininga Por que que é importante? Porque é dali que muitos bandeirantes saiam As bandeiras foram fundamentais nesse processo Elas eram expedições Que tinham um caráter militar E elas saiam em busca De indígenas pra escravizar E a busca por metais preciosos Mas você pode falar Pô, mas peraí Denis, você não falou pra mim Na aula passada Que a igreja impedia a escravização? Sim Havia aquela questão, como eu falei Do documento da Guerra Justa, lembra? E outra coisa Em São Paulo A escravização de indígenas foi forte Porque aqui Era mais viável pra eles São Paulo tem características muito Peculiares que vão se desenvolvendo Principalmente porque essa população de portugueses Ela vai interagindo e mesclando De alguma maneira com a cultura guarani É daí que vai vir muita palavra Muita forma de falar Não, na vida real Eles andavam de pés descalços Com roupas quase esfarrapadas Falavam praticamente só tupi E eram quase que exclusivamente Caçadores de índios Piratas do sertão Gente que vivia do que roubava Seja como for O índio Ele foi até citado Por um padre Que era muito crítico Nessa época Que era o padre Vieira Já ouviu falar dos sermões Do padre Antônio Vieira? Pois é Vale a pena conhecer Pega o documento Dá uma lida Num documento antigo Porque isso ajuda a interpretar E entender melhor A forma de expressão E de pensar Dessas pessoas E o padre Vieira Ele chegou a citar A se referir Aos indígenas Aqui e essa relação De busca por escravizá-los Realizada pelos paulistas Como um ouro vermelho Porque eles eram aplicados Na produção Os bandeirantes paulistas Teriam escravizado Em torno de 400 mil índios Destruíram essas missões E trouxeram esses índios Para serem vendidos Como escravos Em São Paulo Para trabalhar na Baixada Santista E na lavoura canavieira Do nordeste do Brasil Bom, o primeiro registro em si Quando que aparece? 1674 Foi Fernão Dias Paes Leme Que aos 60 anos Aquele veterano de batalhas Organizou uma bandeira Ele tinha já Uma imensa fazenda Que hoje É aquele bairro do Pinheiros Em São Paulo E ele tinha também A patente de governador Da região E ele organiza Com todo esse seu poder Ele organiza uma bandeira enorme Tinha 200 homens E ele vai em busca Dessas riquezas Aí Ele é acompanhado Por dois filhos E um genro E essa bandeira Ela vai durar Dois anos Por que que ela é importante? Por que que ela é um marco? Porque o Fernão Dias Ele era um cara muito inteligente Nesse sentido Ele era muito esperto O que que ele fez? Ele organizou a bandeira E saiu na busca Pelos metais preciosos E pelo ouro vermelho Como eu falei E o que que ele faz? Ele mantém correspondência Com a coroa Ele Sempre que ele podia Ele Mandava Uma carta pra coroa Falando Do que eles tinham encontrado Como que tava andando Toda essa ação Então Ela tinha uma relação direta Com a coroa É desse jeito Que eles vão começar Essa exploração E as bandeiras funcionavam como? Como eu falei Era uma expedição militar Então eles iam Invadindo o sertão Que eram as matas E Eles encontravam Vamos falar Uma tribo Dependendo da situação Como tava Eles tentavam escravizar Ou dizimavam Toda a vila Uma vez que eles conseguiam Fazer isso Eles estabeleciam um forte E aquele forte Ficava protegido E aí Uma parte dos homens Cuidava do forte Outra parte Saia Em expedição Pra encontrar um novo lugar Quando encontrava um novo lugar O que que eles faziam? Estabeleciam um novo forte ali E foi dessa maneira Andando aos poucos Que invadindo os espaços aos poucos Que eles vão Inclusive Fundar Os arrais de Santana E Sumidouro Tá legal? Eles tão indo pra onde? Eles tão indo em direção A região De Minas Gerais Tá legal? Só que tem um problema Fernão Dias morre de malária O espaço Do interior Do Brasil E também Que correspondia Ao extremo Leste Dos domínios Espanhóis Foi uma terra De ninguém Durante muito tempo Durante séculos Esse espaço Do lado espanhol Foi Sendo Ocupado Por missões De vários tipos E do lado português Não houve uma ocupação Formal Oficial Mas sim Expedições privadas Tínhamos de facto Duas iniciativas Dos dois lados Ambas privadas As missões Dos religiosos Do lado espanhol E as bandeiras Do lado português Bom Espero que você tenha gostado Como você pode ver Eu estou dividindo Em tamanhos mais curtos Para não ficar muito cansativo A minha série E também Como você pode ver Eu usei Vídeos E sim Eu vou procurar Fazer isso Durante toda a série Nesse episódio Em específico Eu usei Trechos de vídeo Do Buenas Ideias E da TV Brasil Tá legal? Com todo respeito Eu procurei Utilizar eles Para complementar Minhas ideias E eu vou deixar O link Aí na descrição O Bueno Ele É um cara Que ele Muitas vezes Ele sofre resistência Da classe Dos historiadores Justamente por ele Não ser historiador Mas eu estava aqui Pensando com meus botão E Mano Eu acho que ele é um dos Mais antigos Educomunicadores Que se dirigem A falar de história Que falam de história Na televisão Eu acho que Sabe Ele tem uma experiência Muito grande nisso Eu achei que esses pontos De falar dele Foram interessantes E úteis Para Reforçar Aspectos Que eu estava Colocando ali Tá bom? E é isso E aos meus Ex-alunos De várias escolas Várias idades Só tenho a dizer Obrigado Por sempre apoiar Por Produzir esses comentários Por mandar mensagens Em box Todo esse carinho É fundamental Para a gente Ainda mais Diante Do contexto Político Social Que a gente Está vivendo Os professores Vão precisar De muita Muita ajuda Muita força Muita apoio Um abraço A todos Muita força Muita força Obrigado.